Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você tudo bem com vocês? Bão também, ó, esse exercicinho aqui de sistema, vamos lá, bora lá resolver? Olha só o que diz enunciado, existem números reais, x, y e z, tais que x mais y é 11, y mais z é 12, e z mais x é igual a 13, e obtém a z. A estratégia para resolver esse exercício é a seguinte, ó, dá uma olhada para cá, ó, eu tenho nessa expressão x e y, nessa eu tenho z e y, nessa eu tenho z e x, bom, três equações, beleza? Eu pensei o seguinte, ó, isolar o z nessa terceira equação e substituir ali, vamos ver o que vai dar, haha, então vai lá, ó, Então eu tenho a expressão 1, a 2 e a 3. Vamos começar, geralmente esse tipo de exercício, quando você começa a resolver de baixo para cima, tem uma saída boa aí, vamos tentar, vamos tentar. Olha lá, ó, vou isolar z aqui, então eu sei que z é igual a 13 menos x. Beleza? Então acontece o seguinte, ó, eu vou pegar essa equação aqui, z é igual a 13 menos x, e onde tiver z aqui eu vou colocar 13 menos x, beleza? Então vamos lá, ó, então eu tenho y mais z, que é 13 menos x, 13 menos x, isso é igual a 12. Olha só que legal, ó, passa esse 13 para lá, vai ficar negativo, então você vai ter y menos x igual a menos 1, tá? Beleza? Vamos lá, ó, aqui você tem y menos x igual a menos 1, legal. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, o que você tem aqui, jovem? x mais y igual a 11. Opa! Então vamos colocar aqui, ó, x mais y igual a 11. Posso escrever x mais y igual a 11. Hmm, olha só, eu posso escrever assim aqui, ó, y mais x igual a 11. Por que que eu tô fazendo isso? Dá uma olhada aqui, ó, nesse sistema aqui. Não é um sistema de equações com duas variáveis? Hã? Esse você aprendeu na aula passada, no nosso último vídeo aí de sistema de equações. Dá uma olhada lá. Método da adição, substituição ou comparação, beleza? Esse daqui eu vou resolver pelo método da adição, ó. Tá bem facinho pra gente, ó. Soma uma com a outra aqui. Tá? O que que vai acontecer com x? Vai embora, ó. x com x zerou. y mais y, 2y. Então você tem que 2y é igual a 11 menos 1, 10. O 2 passa dividindo, né? Então você vai ter que y é igual a 5. Coleguinha, y igual a 5. Vamos lá. Tem que lembrar que o exercício quer saber o valor de z. Hum, ainda não dá pra achar o valor de z. Nesta equação não dá. Nesta, né, catibiriba. Nesta também não, ó. Porque eu preciso do x, né? Preciso do x e do y. Tá legal. Ó, você tem que y é igual a 5. Então, escolhe uma das equações e vamos substituir. Ó, vamos nessa aqui, ó. Se y for 5, x vai valer quanto? x vai ser 11 menos 5. Vamos fazer aqui, ó. É, peraí que vai caber, hein? Na sua tela aí. Vamos lá. Ah, vamos fazer de cabeça, né? Vamos fazer de cabeça, né? Vem, vem comigo, ó. Substitui o 5 aqui, beleza? Ou se você quiser aqui, ó. Tá? Que fica bem mais claro, ó. Né? Substitui o y, perdão. O y aqui, ó. x mais 5 igual a 11. Então, você tem que x é igual a 11, menos 5. 11 menos 5, 6. x igual a 6. Tá? Vamos colocar aqui. Que x é igual a 6. Resolvendo o sisteminha aí. Beleza? Se x é 6, vem aqui, ó. Nessa expressão. E substitui. z igual a 13 menos 6. Então, você tem que o valor de z é exatamente 7. Olha lá. Um bom exercício, né, cara? Um bom quebra-cabeça. Eu vou fazer com vocês, então, já que eu tô animado. Mais um exercício da Unicamp. Aguenta aí, coleguinha. Aguenta aí. Esse exercício é legalzinho, cara. Ó. Vamos lanciar. Da Unicamp. Considere o sistema linear. Esse sistema linear. Escrevi aqui. Nas variáveis x, y, z e w. Logo, a soma x mais y mais i mais w é igual a... Meu jovem, qual foi a minha estratégia? Eu fiquei pensando, pensando, pensando. Se eu somar tudo isso daqui, eu vou ter... Vai cancelar o y. E no final vai cancelar o z. E eu vou ter x mais w igual a algum número. Não vou ter o resultado que ele quer, que é x mais y mais z mais w. Vamos com calma. Vamos fazer de dois em dois de grupinho? Dois em dois, de dois em dois. Como assim, prof? Ó. Faz uma análise seguinte. Equação 1 e a equação 2. Vamos somar essas duas aqui. Equação 1 com a equação 2. Quando eu somo a equação 1 com a equação 2, eu vou ter o seguinte. x menos y igual a 1. E y mais z igual a 2. E x mais z vai ser igual a 3. Beleza? Então, x mais z é igual a 3. Guarda essa informação. Belezinha? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou somar a segunda com a terceira aqui. A segunda com a terceira. Então, somando a segunda com a terceira, vou somar elas aqui. Tá bom? Ó. Y mais z é igual a 2, né? Y mais z é igual a 2. E y menos z é igual a 3. E y menos z é igual a 3. Vamos somar essas duas aqui. O que vai acontecer? Z com z foi embora. Ah, não. Aqui é w. Perdão. Ah, aqui é w. W menos z. Z com z foi embora. E eu tenho y mais w. Y mais w igual a 5. Mais uma informação. Agora, pensa comigo. Pensou? Então, olha pra cá agora. Olha pra cá. Aqui eu tenho x mais z e y mais w. Se eu somar essa expressão com essa, eu vou ter o seguinte. x mais z mais z mais z mais y mais w. x mais z mais y mais w igual a 3 mais 5, que é 8. Tá aqui. Tá aqui. O que eu estava procurando. x mais y mais z mais w. Um bom exercício, né? Fala a verdade. Alternativa? D. Que doideira de exercício, hein? Um bom exercício. Cara, se você gostou, avise seus amigos que estão rolando essas aulas aqui no canal do Prof. Jesse Duarte. Deixe o seu joinha, que é pra fortaleçar o canal. Beleza? Um forte abraço. Tamo junto. E vamos que vamos. Tchau. Tchau.